Minhas irmãs, recebam a paz do Senhor, louvamos a Deus por esta oportunidade, que coisa boa é estar neste lugar. Encontro de mulheres em Paratiba, irmão, é um negócio diferente demais, vocês são muito top. Deus permaneça abençoando a igreja do Senhor, quero louvar a Deus pela vida do pastor Gleidson, irmã Rose, Deus permaneça abençoando vocês com graça, com saúde, Deus abençoe as minhas irmãs da comissão, minhas amigas dirigentes, as irmãs que vieram de longe, as de perto, Deus permaneça abençoando vocês. Irmã, abra sua Bíblia comigo, livro de Esté, capítulo 5, só para reforçar o texto, nós vamos ler do verso número 2, ao verso de número 4, Esté, capítulo 5, verso de número 2, ao verso de número 4, se podemos ler, confirme isso, dizendo um amém. Amém. Diz assim, e sucedeu o quê? Vendo o rei e a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça, diga assim, graça. Isso, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é que tens, rainha Esté, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esté, se bem parecer ao rei, venha o rei e a mãe, hoje, diga hoje, venha o rei e a mãe, hoje, ao banquete que tenho preparado para o rei. Você diz amém por esta palavra? Amém. Minhas irmãs, o livro de Esté foi escrito com o propósito de relatar o feriado de Purim, ou a festa de Purim. Esta festa era uma celebração, um memorial ao livramento que Deus, por antecedência, deu ao seu povo. O propósito do livro de Esté é deixar claro que Deus livra, que Deus não atrasa, que Deus está no controle de tudo, no comando de tudo e na direção da história. Este livro é um memorial, as grandezas de Deus, a ação sobrenatural de Deus. Todas as vezes que o livro de Esté é mencionado, é falado, eu sinto Deus dizendo, eu sou o mesmo que livro, que me antecipo em livrar. Está registrado, está registrado para deixar claro que Deus faz. Mas, a caráter de introdução, este livro de Esté, que é um livro histórico, que é um livro muito poderoso em palavras, segundo o conceito de alguns estudiosos, este livro é considerado como o livro dos disfarces. Isto porque, todos estão, de alguma forma, disfarçado dentro da história. Não há uma clareza de identidade. Há um disfarce que cobre algumas coisas com propósito. E o que é coberto com propósito, vai ser revelado com um bom propósito da parte de Deus. Mas, aquilo que é coberto, aquilo que é disfarçado, com a intenção de prejudicar, será revelado e Deus colocará ordem dentro da casa. Este livro é considerado como o livro dos disfarces, porque todos estão disfarçados. Perceba, Açoeiro está disfarçado de um bom rei. Ele parece ser atencioso. Ele parece ser generoso. Mas, segundo a história, Açoeiro era um tirano. Era perverso. Era insubmisso. E era entregue à prostituição. Ele está disfarçado de um bom rei, mas de bom não tem nada. Esté esconde o seu nome de origem. Uma hora ela é chamada de Esté. Em outro momento é chamada de Radassa. E a gente não consegue distinguir a identidade da moça. Amã está disfarçado de um bom servo. Ele parece prestativo. Ele parece atencioso. Ele parece competente. Mas, na verdade, Amã é coberto de inveja e prepara a forca para o seu semelhante. A rainha Vasti está disfarçada de uma boa rainha. Mas ela é insubmissa à ordem do seu rei. Ela não obedece à ordem do seu rei. Mardoqueu provavelmente não era o nome de origem do tio de Esté. Tendo em vista que Mardoqueu faz menção a Marduk. E Marduk era um deus babilônico. Nenhum judeu da gema traria em seu nome qualquer identidade babilônica. Então, provavelmente, ele está usando um nome que não é seu para esconder a sua identidade. O próprio nome de Deus está disfarçado dentro da história. Em nenhum momento do livro de Esté, o nome de Deus vai ser mencionado ou vai ser citado. Mas, mesmo com o nome coberto, mesmo com o nome sem estar revelado, a primeira lição que aprendemos acerca de Deus na história de Esté, é que Deus não precisa de nome na lista para trabalhar. É que Deus não precisa de rosto na foto para agir. Se o nome for mencionado, haverá livramento. Mas, se o nome não for mencionado, vai ter livramento também. Porque Deus não se deixa embriagar por fama, nem por nome na lista, nem por reconhecimento. O céu não dá muito valor, muito ibope a nome ou a informação. Nome é informação, irmão. É currículo. O céu não trabalha com nome. O céu trabalha com ação. É por isso que o nome dele não é mencionado, mas ele está trabalhando e está no controle de toda a história. Você vai me ajudar a pregar, porque eu comecei cedo hoje. Fala para essa mulher que está do teu lado. Diz assim, você pode não perceber, mas Deus está trabalhando. Você acredita nisso? A história de Esther é um daqueles casos que só Deus faz. Escuta isso, irmã. Na sua simplicidade, ela vai ser escolhida e levantada por Deus como ferramenta de livramento para toda a nação. Uma jovem órfã que perdeu os seus pais dentro da realidade de cativeiro. Uma ex-exilada que traz na sua memória, na sua alma, cargas, dores, sequelas, o trauma de não poder ser acompanhada pela sua mãe, o registro de ter os seus pais mortos dentro de um cativeiro. É assim que Esther aparece na história. Como alguém sequelada. Como alguém traumatizada por tantas pancadas da vida. Esther, aos nossos olhos, é alguém que não tinha esperança. É alguém que estaria vivendo uma realidade totalmente diferente da que estava reservada para a vida dela. Afinal de contas, gente problemática não é selecionada para grandes projetos. Mas quando eu olho o cuidado de Deus sobre a vida desta jovem, eu vejo que há um tratamento, há um bálsamo para os traumas, há um bálsamo para as dores. Porque mesmo com tantas sequelas, Deus vai inserir esta menina dentro de um projeto tão grande, dentro de uma realidade tão extraordinária. E quer saber de uma coisa? Eu estou pregando para mulheres. E isto é comprovado. A mulher tem uma carga sentimental maior, às vezes duplicada ou triplicada do que os homens. Somos seres criados por Deus, dotadas com o excesso de sensibilidade. Ou seja, uma palavra machuca, um olhar machuca, uma realidade machuca. Qualquer coisa é suficiente para fazer parar. Você sabe porquê? A maioria das pessoas que sofrem por depressão é do sexo feminino. É justamente por causa disso. Por sentir demais. Por absorver coisa demais. Mas existe uma filosofia que diz que a mulher é como uma esponja. Ela absorve o ambiente. Ela absorve a realidade. É por isso que às vezes alguém chega tão cansada, tão desestimulada, porque às vezes a gente sofre por dores que nem é de agora. É coisa antiga. É coisa do passado. Olha Deus inserindo na história uma menina cheia de dor, cheia de sequela. cheia de trauma. Mas o Espírito Santo que tem remédio para a alma, que tem remédio para a mente, que tem terapia para alguém, é aquele que te trouxe aqui esta noite para te dizer, eu vou tratar os seus traumas, eu vou tratar as suas dores, eu vou te dar equilíbrio. E se eu fosse você, eu levantava a mão para receber. Eu vou te dar saúde na mente, mulher. Eu vou te dar saúde na alma. Eu vou te dar saúde no corpo, porque alguém te despreza. Mas nesta noite, Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou te abraçando e estou te inserindo dentro do meu propósito. Para o reino, você é útil. Ela era alguém que nem deveria estar ali, entende? A realidade que acompanha ela é pesada. Os pais morreram, amigos morreram, mas você percebe que alguma coisa mantém essa menina viva? Alguma coisa preserva a vida dela, guarda a vida dela. Eu vejo Deus protocolando a morte e as ciladas, embora tão sequelada, tão cheia de dor, ela está de pé, ela está ali, ela está vivendo. Não tem mãe, mas está vivendo. Está saindo de um cativeiro, mas está vivendo. Está em uma terra que não é sua, mas está vivendo. E Jeová está acompanhando a história e está dizendo, o melhor está reservado. Vai vivendo, mulher. Levanta a cabeça e respira, porque é o Deus que trabalha em anonimato, que trabalha sem ninguém ver, está escrevendo escrevendo o curso da tua história. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. A história dela é pura graça. Ela não tem nada tão atraente, mas quando chega no palácio, alguém olha para ela com graça. não tem nada aqui em Cante. Mas o eunuco olha para ela e vê ela com graça. Ela entra na presença do rei e o rei vê ela com graça. Ela recebe sete moças para cuidar dela, para auxiliar, e essas moças olham para ela com graça. O segredo é simples, é graça. Fala sério, irmã. A gente não é essa cocada toda. A gente não é essa Coca-Cola do deserto. Oh, florzinha que se cheire. Aqui é uma bênção, mas lá Geová te vê, Geová te conhece. Mas ele cobre a vida da gente com um manto de graça. Aí, às vezes, não tem aparência, alguém olha e gosta, é graça. às vezes a porta está fechada, mas alguém olha e vê graça. Deus dá graça para que todo mundo olhe para ela e ela seja aceita. Estevão vai passar por um processo da sua escolha até a sua coroação. Vai ficar claro que a sua trajetória é a expressão da decisão de Deus em fazer. Deus olhou para ela e disse eu vou fazer. Não tem condições, mas eu vou fazer. Não tem capacidade, mas sou eu quem vou fazer. A vida dela é a expressão do que Deus determinou fazer. Do seu processo de escolha até a sua coroação. Esté vai ser acompanhada, Esté vai ser regada por Deus e ela tem o propósito de nesse trajeto de ascensão preservar unicamente a essência que o céu lhe deu. É como se Deus olhasse para ela e dissesse eu me responsabilizo em colocar você onde você tem que chegar, mas você se responsabiliza em guardar a essência que eu te dei. Há uma grande projeção para a vida dela. Deus já está preparando para lançá-la. Esté faz parte de um projeto de livramento antecipado da parte de Deus. Mas ela vai ter que neste caminho neste percurso guardar a essência. Olha o que Deus tem reservado para a vida dela. O seu nome de destaque, o seu nome popular é Esté, mas o seu nome de origem, a sua essência é Radassa e Radassa traduzido é Murta e Murta era uma planta que crescia na lama, era uma planta que crescia no chão de ramificação e segundo os botânicos ela crescia até 13 metros, mas ela só tinha capacidade de crescer para cima se tivesse uma estrutura, se não tivesse estrutura crescia, mas crescia para baixo, crescia no chão, a história de Esté é que ela é Murta, ela foi achada no chão, ela foi achada na lama, o seu potencial de crescimento depende de um sustento para colocá-la para cima, mas embora a sua essência seja Murta, que nasce no chão, que nasce da terra, a projeção de Deus para a vida dela é o título que ela recebe, Esté, Esté traduzido é Estrela e Estrela é aquela que tem capacidade de brilhar no alto, de ser visto à distância, a proposta de Deus para a vida da moça é a seguinte, seja Esté, seja Estrela, cresça, vá, prospere, mas nunca esqueça que você é Radarça, cresça, prospere, mas nunca esqueça que foi na lama que ele te achou, cresça e faça grande as coisas de Deus, mas nunca esqueça que foi embaixo que ele te pegou, ah meu irmão, eu vou entrar, sabe por quê? Porque a minha geração está sofrendo de um mal chamado esquecimento, é só experimentar dois dedinhos de fama, parece que doida, parece que fica louco, parece que nunca foi achado dentro dos becos da vida, dentro das favelas da vida, mas sabe de uma coisa? Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, não esquece de onde eu te tirei, não esquece do lugar que eu fui te buscar, tu não era nada, alguém te tinha por nada, mas eu te peguei na lama e te coloquei lá em cima, olha para você irmã, você está elegante, você está bonita, tem graça de Deus na vida, até canta, até prega, até profetiza, mas não foi assim que ele te achou, ele te achou na lama e olha para você, não esqueça de onde Deus te tirou, diga para essa mulher que está do seu lado, diga a ela, guarda a essência, diga de novo, guarde a essência, olha isso, capítulo 2, verso 17, está coroada, mas essa coroação é antecipada, pega isso irmã, com uma oportunidade de entrar na presença do rei, a coroação só vai vir depois que ela entrar na presença do rei, antes da presença não tem coroação, depois de entrar na presença do rei, se for aprovada, vai ser coroada, e a aprovação se dará, se quando ela entrar na presença, o rei, sentir na vida dela, a essência que ele entregou, olha o que o texto diz, as moças passaram por um processo estético de um ano, sendo tratada seis meses com mirra, e seis meses com especiarias, era um negócio chique irmã, era um negócio alinhado, estética de última linha, o procedimento que Esté fez nos seus dias, nos dias de hoje custaria não sei quanto dormiu, tudo que era investido era para valorizar a aparência, tudo que era investido era para valorizar a estética, mas quando ela entrar na presença do rei, o rei não vai olhar para a roupa, o rei não vai olhar para o corpo, o rei vai procurar a essência, segura um pouquinho que eu ainda vou entrar, o texto vai dizer que chegou a vez de Esté, o eunuco disse, pede o que quiser, roupa, seda, perfume, joias, especiarias, o que estava sendo dado a ela era algo para lhe dar vantagem diante da escolha do rei, mas olha o que o texto diz que Esté não pediu nada, eu gosto de falar para mulheres, e eu vou começar agora, Esté não pediu nada, nada que tirasse a característica de quem ela realmente era, irmã, eu não estou pregando aqui para você ficar um mulambo, uma mendiga no meio, não, não é isso, se cuide, se trate, compre perfume, compre roupa, compre para você e compre para mim também, entendeu, vá no salão, aí você liga para mim e diz assim, eu estou indo, bora também, aí a gente vai, faz um manto, eu não estou aqui fazendo apologia a você cortar de vez a vaidade e ficar parecendo uma primada no meio, não, não é assim, não é assim, mas eu estou falando de princípios, e eu preciso confessar uma coisa para vocês, minha irmã, é muita gente montada, a vaidade excessiva tem tomado conta dos templos e alguém está deixando de chorar pela graça porque está com pó da American no rosto e foi caro, alguém está deixando de pular no espírito corta laço porque pagou setenta reais para ajeitar o cabelo aí parece um robão um manequim nem mexe a cabeça direito pelo amor de Deus se arruma mas prioriza a graça prioriza a graça se é para chorar chora com vontade se assanhar o cabelo ajeita depois mas a graça é mais importante que Mary Kay é mais importante que Natura é mais importante que Avon aproveita para chorar na presença dele é muita gente montada rapaz eu estava um dia desse fora do estado aí chega tarde o dia aí lá vai eu na minha humildade com a saia longa que mãe costurou uma sapatilha do pé e uma camisa de algodão que eu amo aí a irmã foi me buscar na porta e fez assim irmã tem um lugar para a senhora ali no público aí eu fui para o público eu cheguei lá a Briscila aí a irmã tudo no salto quinze vinte dezoito dezessete olha eu entrei assim puxando minha saia não é porque de saia longa não dá para perceber muito que você não está igual mas nada contra isso eu disse rapaz que irmã alinhada armada queria eu que Deus me desse a graça de andar em cima de um salto desse porque ele não me deu mas quando foi falar quando abriu a boca irmã era tanto título que quase ninguém podia falar o nome da mulher era missionária conferencista secretária da trindade assessora do céu secretária dos anjos que ensinou querubim a voar e disse como era que ele tinha que guardar era tanta informação aí lá vem a mulher com um cílio que aquilo não era um cílio aquilo era uma aba de um boné porque chegava aqui dava para perceber que não era dela porque usa irmã mas pelo menos que fique pertinho do natural um negócio desse tamanho ela para piscar o olho ajudava com o dedo assim a subir um cabelo estranho as unhas em gel mas da metade da unha para baixo estava para perceber que não era dela mas se tivesse tudo isso e tivesse graça era tão bom mas só tinha estética só tinha currículo só tinha um metro de cílio no olho dois metros de unha no dedo e um cabelo de nylon que nem era dela não estava nem combinando mas quando abriu a boca parecia uma lata batendo não tinha graça não tinha nada não tinha unção era só título e peso e peso financeiro para a igreja mas graça de Deus para alimentar o povo não tinha aí chama a irmãzinha que está lá atrás lá vem a irmã roupa simples saia barata blusa barata mas quando abriu a boca Jeová abriu a torneira do céu teve graça para quem veio de longe teve graça para quem veio de perto sabe de uma coisa eu vou ser uma pregadora antiquada até o último dia da minha vida mas aonde eu tiver eu vou dizer eu prefiro a graça eu prefiro a graça eu prefiro a graça eu prefiro a graça conte espiritual terapia do espírito mas eu dou conta disso é tanta coisa para maquiar a essência é tanta coisa para maquiar aquilo que Deus deu estão investindo tanto em estética em exposição sabe por quê? porque unha em gel eu compro no salão cílio postiço eu compro no salão agora tu me diz aonde é que vende graça aonde é que vende um são aonde é que vende revelação de texto é por isso que é mais fácil pegar os acessórios da terra porque custa dinheiro mas eu quero ver comprar graça comprar um são o céu da graça e dar um são para quem rejeita as coisas da terra e abraça as coisas do céu será que aqui tem? será que aqui tem? aqui tem Esté diz eu não quero nada eu não quero nada Esté tem essência eu não quero tem joia eu não quero eu vou entrar na presença do rei e ele valoriza a essência o céu está procurando gente de verdade irmã o céu está procurando gente autêntica não é plágio não é cópia não é imitação de ninguém é gente que não tem vergonha de dizer de onde veio de dizer de onde saiu de dizer o que Jesus fez tem gente que está escondendo a história contando testemunho de mentira se é para falar testemunho que se fale o testemunho da verdade se é para dizer o que Jesus fez então honra a essência honra o lugar que ele te tirou você é estrela vou chegar lá em cima mas eu nunca vou esquecer que foi na lama que foi no chão que ele me encontrou guarda a essência guarda a essência meu Deus deixa eu acabar olha isso esta entra é coroada está acontecendo algo inédito algo impossível uma rainha de um povo que não é seu dentre tantas escolhida por Deus para reinar foi uma escolha que partiu totalmente de Deus mas olha o desfecho que a história vai tomar entenda isso e guarda isso Deus nunca vai nos colocar em lugar alto em lugar de destaque se não houver um propósito para isso esta é colocada no trono e parece que tudo está confortável não tem edito não tem conspiração não tem ameaça não tem forca é só glória é só reinado é só luxúria mas a história vai tomar um rumo que vai revelar o motivo pelo qual Deus preservou o motivo pelo qual Deus fechou sepultura o motivo pelo qual está sentada no trono um edito edito de morte edito de fim de história um edito de final de carreira mas contra este edito tão cruel um registro um edito de morte exposto selado com o anel do rei um edito de morte traduzido em 120 idiomas uma cópia para cada província cópia pendurada na porta e contra este ato terrível e público um registro anônimo secreto escondido às vezes a gente pensa que o alarido a bagunça do mal tem mais força do que uma oração silenciosa porque enquanto satanás late faz show monta palanque monta circo a irmãzinha está orando de madrugada no silêncio na quina de uma cama aí só se escuta calunha parece que o mal prevalece parece que o mal prospera parece que o edito vai cumprir parece que a sentença vai virar mas contra um edito de morte há um registro e eu quero que você guarde isso há um registro há uma forca preparada mas há um registro há uma conspiração maligna mas há um registro o registro está anotado está registrado está feito o edito está no papel ainda não foi nada feito eu venho da parte de Deus com uma mensagem muito simples para te entregar um registro oculto e silencioso tem mais força do que um edito gritado e proclamado em toda nação levanta a tua cabeça mulher coloca um sorriso no teu rosto porque o teu Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer o registro vai anular a sentença o registro vai quebrar a maldição alguém vai querer entender ela fez o que? orou quando tu não viu jejuou quando tu não viu consagrou quando tu não viu mas quando alguém não estava vendo Jeová estava anotando deixa Satanás fazer a ruaça tem um registro que vai vir à tona por estes dias e vai ter direito vai ter direito para alguém vai ter papel assinado vai ter causa na justiça ganha porque tem um registro diga para ela diga para ela Deus registrou diga para ela Deus registrou Deus registrou fala para quem está do outro lado irmã diz a ela Deus registrou sossega a mulher tem um registro sossega a mulher tem uma anotação o céu arquivou o feito haverá novidade para tua casa recebe 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 que é de graça é registro e o céu vai honrar não é algo novo é algo antigo não é de agora é de lá ninguém viu ninguém lembra mas o céu te trouxe aqui para dizer eu registrei eu vi eu anotei senhor faz tanto tempo mas é noite de petição atendida é noite de visita do rei dentro da casa aproveita que tem anjo passeando anotando pedido de crente pede pode pedir pode clamar pode falar porque ele pode fazer tem um registro se tiver registro vai ter promessa cumprida se tiver registro vai ter salvação para dentro da tua casa Deus me trouxe aqui para dizer está registrado está registrado está registrado olha isso irmã na noite da forca na noite da forca Deus achou por bem chegar na causa este é está ali por um diga propósito diga este é está ali por um por um propósito mas todo propósito é assediado por uma proposta diga assim propósito proposta o propósito dela é ser ferramenta de libertação mas diante desse propósito tão grande satanás coloca diante dela uma proposta tentadora fala sério irmã metade de um reino sabe que Esté está tão confortada que quando Mardoqueu soube do Edito ele manda alguém lá e diz assim olha fala para Esté que está rolando por aí um Edito o judeus vai morrer tudinho você sabe o que é que Esté diz ó vai lá e Mardoqueu diz ele que nem assim não meu filho aqui no falácio tem gerência tem departamento ninguém pode entrar na presença do rei sem o rei chamar porque senão morre sabe o que Esté estava dizendo não vou me comprometer com esse negócio não nem assim não aqui tem protocolo sabe irmão que as vezes as vezes a gente esquece né do propósito se encanta pela glória do palácio se encanta pelos serviçais pelas roupas finas e não se compromete mas você acredita que Deus vai te dar um crente Mardoqueu é e o crente Mardoqueu ele tem mensagem rasgada na ponta da língua porque Mardoqueu manda uma mensagem para Esté e diz assim ei menina fica pensando que tu e a casa do teu pai vai escapar o que Mardoqueu estava dizendo era tu é judeu tu pode estar no trono tu pode ser rainha mas isso não anula tua essência tua identidade tu é judeu e se o Edito for por judeus morrer tu vai morrer também quer saber de uma coisa Esté eu já entendi que Deus te colocou aí neste lugar para dar livramento para o povo mas deixa eu te falar uma coisa se o livramento não vier através de você vai vir por outro alguém mas livramento virá sabe o que foi que Mardoqueu estava dizendo para Esté menina acorda tu não tem nada tu não é nada eu te conheci na lama no lixo Deus te colocou no trono com um propósito tu só serve para entrar no trono se cumprir o propósito se não cumprir o propósito fica sem função sabe por quê? porque Deus não é rede globo para contratar atriz ator nem estrela ou se encaixa no propósito ou sai do trono ou se encaixa no propósito ou sai da obra ou faz a vontade de Deus ou vai embora é o céu não tem verba de ator verba de atriz para ninguém ou cumpre o propósito ou sai ou cumpre ou sai ou cumpre ou sai se coloque de pé oh glória oh glória a proposta é fácil a proposta agrada o propósito é doloroso porque o propósito bota o pescoço na forca mas não estamos aqui para viver de proposta para viver de ilusão oh irmão para a tibia casa você sabe por que Deus fala assim comigo vou te sustentar vou te manter é porque eu estou andando eu estou vendo e a gente é desprezada por não se igualar aos mercenários da fé eu vim pregar aqui hoje para te inspirar a viver por propósito e não por proposta vou falar de microfone para que as notícias caiam por terra nada contra e Deus abençoe mas eu não cobro para pregar e estou falando isso debaixo de graça e debaixo de autoridade porque estou levando pancada porque alguém diz funciona assim é ou não é Michael? é assim todo mundo faz oh irmã Deus me ajude eu ir numa igreja dentro da mata as irmãs carentes tem dinheiro nem para comprar apartamento e eu ir para um lugar desse dizer que entro tem vergonha eu não vou viver pela proposta eu não vou viver pela proposta eu saí de casa e disse aí Jeová como é que vai ser vou pedir vou cobrar você ouviu o que ele falou aqui ouviu ou não ouviu não peço nada tem chegado tudo estou vivendo bem estou vestindo estou andando estou usando estou comendo estou vivendo sustentada pela graça e eu preciso te dizer a graça paga muito bem diga para essa mulher que está do seu lado diga para ela viva pelo propósito escute isso eu já vou acabar viva pelo propósito viva pelo reino o reino te sustenta irmão oh como eu vou apanhar a gravação está aí vai correr eu sei mas eu posso falar recebi um convite fui pregar em uma igreja lá depois de Araçoiaba irmã irmã olha isso irmã cana do lado cana do outro a igreja no meio um terreno baldio e no dia que eu fui queima da cana o carro ficou coberto de cinza cheguei lá preguei povo humilde festividade da comissão mas irmã tudo de Havaiana irmã uma roupinha simples terminou o culto o pastor veio falar comigo eu fui num carro que não era meu eu não estava com o carro eu arrumei com alguém uma amiga foi comigo e quando terminou o culto escute isso o pastor veio falar comigo e disse irmã vem aqui olha esse valor aqui é da gasolina eu disse da gasolina eu vou precisar pastor porque eu não vim no carro que é meu eu só estou dando a gasolina para a pessoa eu não tenho um carro ela já veio me trazer eu vou precisar ele fez assim irmã isso aqui é uma oferta que a igreja quer lhe dar ele puxou do bolso assim paletó dele irmã 30 reais tudo de 2 tudo de 2 reais quando eu olhei para aquela oferta sabe o que foi que o céu falou para mim eles estão dando tudo o que tem e essa oferta é cara demais para você 30 reais tudo de 2 eu disse assim irmão faça o seguinte onde é que está a salva daqui da igreja a senhora quer fazer o que irmã a salva não eu quero que o senhor traga a salva ele trouxe a salva eu peguei os 30 reais tudo de 2 e coloquei dentro da salva e disse assim a igreja já ofertou na minha vida quando me chamou agora eu quero ofertar na vida da igreja irmã aquele homem só faltou chorar diante de mim e sabe o que ele disse vou comprar água vou ajeitar vou ajudar 30 reais tudo de 2 não 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 oh ai o Eu te dou sombra, eu te dou sombra para falar o que eu vou fazer. Eu vou, repasso e demanhas, de encontro com aqueles que estão reclamando. Eu vou, a minha terra, preparado para a notícia. A cama sombra, eu falo com a minha igreja, porque a igreja é minha. Eu te dou sombra, eu estou irado. Cai, sai, a conta remassa do meu e do meu povo. Erga, sai, está fedendo a minha narina de Deus. Erga, fala como eu quero, quem pede? Sou grande e me responsabilizo por você, assim diz o Senhor. Adore a Deus, adore a Deus. Ela erga, sai, ela é baraias. Guarda a essência, guarda a essência, guarda a essência. Vive pelo propósito, vive pelo propósito. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Porque no dia que eu fizer por dinheiro, eu troquei o propósito pela proposta. Tem que ter muita fé para viver de Deus, irmã. Mas Deus cuida. E que bom é ser cuidada por este Deus. Que esta palavra seja norte na tua vida. Deus falou aqui nesta noite. Ele vai fazer uma faxina. Ele vai fazer uma limpeza. E vai levantar uma geração que vive de propósito. Não de proposta. Esté, até metade do reino te dou. Pede. Sabe o que ela diz? Eu quero a sua presença no meu banquete. Eu quero a minha presença no seu jantar. Se é para pedir, rei, eu vou pedir. Eu quero a presença. Até metade do reino eu posso ter. Mas a presença é melhor do que metade do reino. Do que um reino inteiro. Já que me foi dado o direito de pedir. Eu vou pedir, rei. Eu quero a tua presença. No meu jantar. Você acredita que vai ter jantar naquele lugar? Vai ter banquete. Vai ter festa. Vai ter gratidão. Porque tem bênção de Deus para quem valoriza a graça. Para quem valoriza o propósito. Diga para essa mulher que está do seu lado. Diga para ela. Viva pelo propósito. Não pela proposta. Olha, irmã. O registro. O registro vai anular a sentença. E este é o norte profético para este encontro de mulheres. Você acredita nisso? O registro vai anular a sentença. Você pode repetir isso após mim? Diga, o registro vai anular a sentença. Fala isso com mais vontade. Diga, o registro vai anular a sentença. Você acredita que o registro está anulando sentença de morte? Sentença de feitiçaria? O registro está quebrando a macumba, quebrando a maldição. Porque tem registro. Tem trabalho feito na encruzilhada, mas tem joelho dobrado de madrugada também. Tem azeite de dendê derramado dentro da mata, mas tem lágrima vertida no altar de Deus também. O registro está anulando. Está anulando, está quebrando a sentença. Está anulando, está quebrando a sentença. Tem registro. Tem registro. Tem registro. Está anulando a sentença. Vamos orar. Grito de guerra. Porque eu sou dessas. Sabe qual vai ser o grito de guerra? Eu vivo pelo propósito. Forte, né irmã? Tu se garante em dizer isso? É, porque tem que se garantir. Se não garantir, não fale não. Agora se você se garantir, esse vai ser o grito de guerra. Eu vivo pelo propósito. Vou morar pobre no céu, mas vou viver pelo propósito aqui na terra. Vou andar no golzinho, alugar da vida toda, mas eu vou viver o propósito aqui na terra. Se ele quiser mudar, eu aceito, mas eu vou viver o propósito. O propósito. Não vou trocar o propósito pela proposta. O grito de guerra da gente, eu vivo pelo propósito. Fechou? Pegou aí, irmã? Vocês já me conhecem. Bora ensaiar? Como é o grito de guerra? Eu vivo pelo propósito. Eu vivo pelo propósito. Pronto. Então o manto é esse. Depois do grito de guerra, aí tu vai abraçar essa mulher que tá do teu lado. Você que tá segurando a profecia, o culto todinho, vai lá e entrega a terra. Entrega o que não é teu. Depois desse grito de guerra, Deus vai te colocar no propósito de novo. Mas ele vai derramar uma descarga de poder. Então não se espante se você vê ela marchar. Se Jesus toma ela, tu já tira o teu pé e abre espaço pra ela passar pelo banco. Porque Jeová vai descer dentro da casa, vai quebrar protocolo. Vai mudar a intenção, a motivação do coração de alguém. Porque nesta noite, essa igreja vai entrar, vai viver pelo propósito. Como é o grito de guerra, irmã? Como é o grito de guerra? Bora, quem tá comigo? Quem tá comigo? Eu digo um. Você faz parte da mudança de Deus pra essa geração. Eu digo dois. A ver a graça e capacidade de Deus pra tua vida. Eu digo três. A gente não tem nada. É tudo graça. Grita. Abraça ela. Abraça ela. Deixa Deus te tomar, irmã. Deixa Deus te encher. Dá lugar a Jesus aqui na terra. Deixa Ele te tomar neste banto, neste mistério. Receba força. Receba graça. Receba autoridade. Receba unção. Vai viver pelo propósito. Vai viver pelo propósito. Vai pregar no propósito. Vai cantar no propósito. Vai viver o propósito de Deus. Adora. 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 Eu vivo pelo propósito. Eu vivo pelo propósito. E Deus abençoe. Ainda tem que dar uma volta a noite. Deus te encher.